Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Acaba de ser confirmado essa notícia, Mama Bruxeta às pressas. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Três dias após deixar o hospital, onde estava internada desde janeiro, a apresentadora Mama Bruxeta resolveu virar a página e mudou até o visual. Ela usou as redes sociais, nesta terça-feira, 20, para mostrar que está com ânimo lá em cima e um novo corte de cabelo. O responsável por essa mudança foi o cabeleireiro Silvio Rezende, que aparece ao lado da famosa em publicação nos perfis de ambos no Instagram. Cabelo novo, para minha amiga maravilhosa que já está 100% recuperada. Bem-vinda, te amo, escreveu ele ao comemorar a nova fase da apresentadora. Mudança de visual com ele e meu hairstylist Silvio Rezende. A adorei, celebrou ela. Mama Bruxeta precisou ser internada. Em 12 de janeiro, com um quadro de tosse e falta de ar. Na unidade médica, ela foi diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia.